Olá, amigos, aqui do canal Guardeia Fé. Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo aqui do canal. Deixe o seu like no vídeo, ele é muito importante e ajuda o canal a crescer. Respeitem o rei dos reis. Foi essa a frase escrita pelo Pedrinho, ex-jogador de futebol e hoje comentarista da Globo, se referindo à suspensão dos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. O jogador fez uma postagem na última semana nas redes sociais da cena protagonizada pela Gaviões da Fiel, em que Jesus é espancado por um demônio na avenida. Mas a postagem irritou a alta cúpula da Rede Globo. Em 2021, devido à pandemia do novo coronavírus, os desfiles das escolas de samba das duas maiores cidades do país estão suspensos. Pedrinho usou as redes sociais para lembrar que, há dois anos, a Gaviões da Fiel ensinou uma agressão de um demônio a Jesus e que, agora, a festa da carne está suspensa. Segundo UOL, o comentarista tem um grande prestígio dentro da emissora. No entanto, a postagem feita por ele irritou os diretores por causa da suposição que o cancelamento do carnaval seria uma punição divina. Eu lembro que essa cena na época repercutiu e irritou muitos cristãos devido à falta de respeito da escola de samba Gaviões da Fiel. Pela pressão sofrida internamente devido à postagem feita pelo comentarista, ele teve que apagar a publicação. Refletindo sobre esse caso, muitos neste mundo zombam de Deus, mas o problema de zombar de Deus pode não se refletir nesta vida, mas certamente vai se refletir após a morte. A Bíblia nos alerta sobre isso. Não vos refleteis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O mundo sofre com pandemias, doenças, fome e muitos outros problemas devido muitos neste mundo recusarem a Deus e o caminho oferecido por ele. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas deixam de buscar a Deus e começam a seguir os próprios caminhos, então elas começam a colher os frutos de suas escolhas. Como diz esse versículo, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Essa promessa é antiga, mas é muito atual para os dias de hoje. Agora eu faço uma pergunta, suspender o carnaval é uma punição divina, pode até ser uma leve punição nesta vida, mas após a morte é que a verdadeira punição vai alcançar aqueles que zombam de Deus, como vemos neste versículo. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Provérbios 11, versículo 21. Se você tem alguma opinião sobre esse conteúdo, deixe aí a sua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas também possam dar a sua opinião nos comentários, tá bom? Deixe o seu like, ajuda bastante no crescimento do canal, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.